Saisho de saigo do suki Saisho de saigo do daisuki Unmei nante nanimo Shirasu ni kime ta migai Dakarai Dois Começar a começar a muito se comer É verdade Muitos se identificam com essa ação de sogar o pôr Então é verdade Música Seu punheteiro Uma história de uma criança Contada pelo Edinaldo Este trânsito não fazia mais trânsito OOOOOOOO Para o perito sem mim Um trajeto da sasak Que dá uma belezura Chega aqui chupa Faz um boquete aqui Omae wa mou shindeiru NANI? A vida é feita com amor A vida fodia NINGUÉM Mas eu gosto de você Tem que mandar matar Sim, concordo, faz isso comigo não velho Pedra é massaco, mas fake FAKER? Pra mim é mal É aquele fucu Tá ligado? Ligou Preguiça O tempo dos meus filhos Isso não se faz velho, é crime na russa Finalmente LIBRE AAAAAAAA ZOOM Se liga Alô, 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 alô Quem tá falando? Que oração agora? Que oração agora? A madeira vai ficando, vai ficando A saudade no meu peito vai sangando, machucando Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando Cadê meu pau? Cadê meu pau?